Música Eu moro aqui desde pequeno e já fui muito mais organizado, tá sem energia, faz um mês que tá tudo escuro, só tá podendo jogar bola de tarde e as redes estão em forma precária, cheia de buraco. O outro campo lá, ninguém nunca mais joga lá, que tá cheio de mato, como pode ver, né? Precisa de uma limpeza e segurança também. Já é a segunda vez que acontece isso, roubaram a fiação todinha dos refletores e nós fizemos uma cota da primeira vez, da segunda vez nós providenciamos e até agora não chegou ninguém. Estamos precisando com urgência porque estamos sendo prejudicados e a comunidade também, né? Nós precisamos de uma limpeza nessa área, que é uma área de lazer, área que o pessoal, as crianças, sempre realizam com skate. E tem o campo, à noite não podemos jogar porque tá sem iluminação e precisamos da prefeitura querer dar uma, executar sobre essa iluminação. A situação do campo é essa dali, precária. A bola tá passando aqui pra ficha, passa pra ali na igreja. Agora, no momento, tava ficando um cúte de droga ali. Tomar vendendo droga ali, usando droga. Só tá servindo pra isso mesmo, tá bom de ser eliminado agora, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.